Dia de luz Sem intenção nossa canção vai saindo deste mar e o sol Beija o barco e luz, dias tão azuis Festa do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar, céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão Então o barquinho vai, a tardinha cai Dia de luz Festa de sol e o barquinho a deslizar No macio azul do mar, tudo é verão, amor se faz Um barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo deste mar e o sol Beija o barco e luz, dias tão azuis Festa do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar, céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão Então o barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai